Música 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 Nozinho no quarto, vi cuero lembrar Olhando o retrato, começa a chorar É como o farrapo que anda por aí À procura dela, nunca mais já vi Música 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 Quando aos amigos já viram passar Eles me respondem Vou para outro bar Eu corro apressado Como para a vida Vejo que é verdade Fujo de seguida Coração 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 baguado Música Música Coração Música Coração trocado Música Música Ai, 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 coração Coração trocado Amor enganado